Vocês devem estar se perguntando o que atores estão fazendo aqui em uma faculdade de ciências exatas. Não vamos aqui falar do óbvio orulante, da importância do teatro e da arte em geral na vida de vocês e na vida cultural das pessoas. Mas sim do que o teatro pode fazer por você. Veja essa frase. Nos nossos dias a tragédia da arte é que nela não há ciência. E a tragédia da ciência é que nela não há emoção. Esta frase é do Peter Brook, um dos mais importantes teatrólogos do momento. Se você concorda com a premissa, há de concordar comigo sobre a necessidade de temperar o ensino de ciências exatas com a arte. Porque a arte humaniza. Veja, eu escolhi o teatro como forma de instrumento porque, veja essa frase também, o teatro não é hospital nem escola, mas ensina e cura na medida em que propicia autoconhecimento. Veja vocês no que isso tem a ver diretamente com você, aluno de ciências exatas. Como é que você é? Você é uma pessoa que tem tudo a ver com a lógica, com o raciocínio, com o objetivo, com o racional. Isso é tudo aquilo que o ser humano não é. Então, isso gera um grande desconforto nas situações que podem escapar ao nosso controle. Quando estamos fora da faculdade, fora do ambiente protegido, de nossa zona de conforto, temos facilidade de entender as outras pessoas. Porque a comunicação não é feita apenas da palavra, ela é feita também da expressão corporal, ela é feita também da gesticulação, ela é feita também de uma pequena coisinha no qual os atores são mestres, que é o subtexto. Que isto é, o que está por baixo daquilo que eu digo? Você acredita em tudo que eles dizem? É óbvio que não. Há alguma coisa além da palavra que te disse aquela coisa que está sendo dita é verdade. E aquilo que você está dizendo é o mesmo daquilo que o outro está ouvindo? Complicado. Tem que não ouvir isso das palavras. Então, é preciso que você entenda a linguagem corporal do outro e você também aprenda a moldar a sua imagem corporal com a sua palavra. Porque em vocês, ciências exatas, há uma grande atividade cerebral em descompasso com a atividade corporal. Vocês estão cansados de ouvir piadas sobre nerd, na verdade. Na realidade, o inferno são os outros. Sim. E agora que eu falei da magia do teatro, vamos falar do sólido da ciência. Vejam então este quadro, que vai explicar alguma coisa sobre os dois hemisférios do cérebro. O lado esquerdo é o lado racional, aquele que você desenvolve muito bem. E o lado direito é o lado sensitivo, o lado da intuição, o lado da criatividade. Só que tem um pequeno probleminha ali. As duas partes do cérebro devem funcionar ao mesmo tempo, porque elas se comunicam entre o sulco caloso no meio dos dois. Então, é preciso que você saiba que o lado esquerdo funciona automaticamente. O lado direito não. Esse é o problema. O lado direito precisa ser incentivado a funcionar, para que possa potencializar os dois. E é funcionar o lado direito, é o que você vai aprender com este curso de leitura dramática. Sim. Obrigado.